Aceitaste os termos e condições e agora ficas ali para sempre! Para sempre! Uma vez, olha, eu lembro-me perfeitamente do primeiro contacto que eu tive com isso, que foi... Eu estava a trocar e-mails no Gmail, com uma amiga minha, que trabalha na Chico. E ela estava a falar, não sei o que, da Chico. Eu não tenho filhos, ela também não, ela estava a falar da Chico. De repente, durante todo esse dia, todos os anúncios que me apareciam eram de biberões, era de chupetas, era de baby grows, era de... E eu pensei, mas porquê que eu estou... E depois pensei, se calhar é porque estou naquela idade em que é suposto ser mãe, se calhar é disto. Mas depois, aquilo passou, portanto não foi disso. Foi mesmo eu ter estado a falar com ela. Ela falava, olha, aqui na Chico, que não te assiste aquilo com outros. E era isso, que é isso. Entretanto, o que é que me parece? Vestidos de noiva. Porquê? Estás naquela idade, tives de casar. Portanto, vestidos de noiva, vestidos. E tu mesmo não gostas de vestidos de noiva? Há de haver um dia, mas assim, opa, já que estou aqui.